A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje, sem vetos, a lei dos caminhoneiros, que define regras para o exercício da profissão de motorista. A sanção integral da lei era uma demanda do setor. A nova lei garante, entre outros pontos, a isenção de pagamento de pedágio para caminhões vazios e com eixo suspenso e o perdão das multas por excesso de peso recebidas nos últimos dois anos. A partir de agora, os embarcadores da carga, ou seja, os contratantes do frete, serão responsabilizados pelo excesso de peso e o transbordamento de carga. A lei também estabelece a ampliação de pontos de parada para descanso e repouso dos caminhoneiros e define jornada fixa de trabalho. Segundo o Palácio do Planalto, a sanção integral da lei é um destobramento dos compromissos assumidos pelo governo federal com os representantes dos caminhoneiros. A lei foi efetivada diante da tendência de normalidade nas rodovias do país. O governo também tomará, a partir de hoje, as medidas necessárias para permitir a prorrogação por 12 meses das parcelas de financiamento de caminhões adquiridos pelos programas Pro Caminhoneiro e Finami, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.